Bom dia galera, beleza? A saga do microfone continua Ele não para, quieto o trem aqui, você tá doido Bom dia, bom dia pra vocês Hoje é dia 24 de novembro de 2021 8 horas e 16 minutos Já está 25 graus já a temperatura Estamos aqui no interior de São Paulo Salto Já finalizamos a entrega Graças ao Criador deu tudo certo Carreguei ontem à noite mesmo galera Aí só Só dormi ali né Pra não sair muito tarde ali, já era meia noite e pouco E Esperei né Abri o escritório hoje de manhã Pra confirmar se ia descer pra Curitiba Vazio e estamos voltando pra Curitiba Mais um contrato finalizado Contratinho, esse foi um contratinho Esse foi um contratinho né Só esse pedacinho aqui É distrito industrial que a gente tá aqui Pega dos dois lados da rodovia É Só esse pedacinho aqui que tá ruim Já já pegamos A rodovia ali Tudo de bom Só suleirar A gente tá em salto O salto fica Fica próximo de De Itu Não fica longe de Indaiatuba Se eu quisesse até poderia né Voltar sentido Indaiatuba Pra pegar a Bandeirantes Mas Vamos voltar Pela 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 castela Do viaduto E pegaria retornando Pra ir sentido Indaiatuba Sentido Campinas né Mas eu vou sair direto Direto não Entra a esquerda aqui E já acessamos a rodovia aqui Sentido Sorocaba né Pegamos a rodovia Sentido Sorocaba Aí Na frente lá A gente sai Sentido Pega Castelo Branco Sentido São Paulo Aqui ó Essa cidade Que vocês estão vendo Aí é salto Ah Tá aí Perdei longuinho Me incomodou a noite inteira E eu não Não achava ele Agora eu tô vendo ele voando Que nem desesperado Ali no Para-brisa Já falei as horas Já falei a temperatura Já falei a data Vamos que vamos Rodovia Hélio Steffen Não sei se é Eu achava que era Santos Dumont Essa daqui Será que é a saída Aqui que é Para a rodovia Hélio Estepe Já já a gente vê Ontem eu dei o Capernailom Eu quero te dar Bem no meio Da tua orelha Ficou cantando A noite inteira Pra mim Ontem eu gravei Aquele vídeo Na saída Que eu saí Da Regis Peguei A Castelo Branco Ali Peguei o Rodoanel Depois da Castelo Branco Eu fui falar O nome da cidade Ali Que fica entre Juquitiba Ali E Itapcirica E eu não lembrei Não lembrei Não lembrei Daí depois a galera Como sempre O pessoal sempre Interagindo Me refrescaram A memória Ali São Lourenço Da Serra São Lourenço Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Sete reais São Lourenço Da Serra A cidade que eu queria Ter falado Então Um abraço Para a galera De São Lourenço Da Serra Também Um abraço Para a galera De Salto Aqui De Itu Indaiatuba Essa região toda Salto é uma cidade Bem bonita também Só que a gente Não passa por dentro Né galera Sempre se fala A gente fala As localidades Que a gente está passando Mas A gente não Passa por dentro A maioria dos municípios A gente só fala Onde a gente está Mas infelizmente Não dá para Para gravar ali Para mostrar Certinho Mas É a base Onde a gente está Que é o palco Do momento Como diz Se esse pernilongo Passar na minha frente Mais uma vez Parece que ele está Passando na minha frente Zoando comigo É mesmo Um pernilongo inchado A noite inteira Pegar ele agora Segurar ele E ficar na orelha dele Também Tua sorte Que eu estou De cinto Aqui Rapaz Senão Você Ia levar Uma Uma Bifa Deve estar Gordo Deve estar Até pesado Ai 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 Graças ao criador Deu tudo certo Galera Cheguei ontem à noite Ali Em Em salto O cliente Ali Foi muito fácil De achar Bem tranquilo Ai Já 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 estava Até Como se diz Já estava Preparado Para descarregar Só hoje A agenda Era para hoje Mas como Nem todo lugar É igual Tem lugar Que Que as pessoas Realmente Errei Fui dar Na orelha Dele Errei Porque as pessoas Realmente Valorizam Os caminhoneiros Os motoristas Tudo Ali é um lugar Muito bom De descarregar A agenda Era para hoje Eles adiantaram A agenda Tem banheiro Tem restaurante A hora que eu cheguei O restaurante Estava fechado Mas eles O pessoal Da portaria Uma educação Uma cordialidade Muito grande Mesmo Até gostaria De poder falar O nome da empresa Mas infelizmente Por questão De privacidade A gente não pode A gente não pode falar Mas Uma educação Para atender A gente Seja bem-vindo Fique à vontade Banheiro Assim Ali Assim A sala O restaurante Infelizmente Já está fechado Mas a gente Mas a gente Tem telefone Aqui Para você Pedir Algum lanche Alguma marmita Caso queira Excelente 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 Da portaria Até a descarga Um respeito Muito Muito grande De mesmo Saídinha Aqui à direita Sai para Capivari E Piracicaba E Piracicaba Olha o Rio Tietê Galera Se escondeu De novo Pernelonguinha Deixa ele A hora que ele se distrair Ele vai levar Na fuça Vou chegar Até de tarde Até de tarde A gente está Lá em Curitiba Correndo tudo bem Na viagem Pegando os entreveiros Como disse Tendo nenhum Nenhum QRM Na estrada E vai dar tudo certo De tarde A gente está Lá nas Quintas Cutiriba Na bela Curitiba Eu falei Eu falei que a gente Ia dar um salto Em salto Foi só um salto Um pulinho Foi um pulinho Foi nem um salto Foi um pulinho Chegamos Chegamos num pé E estamos voltando Do outro Aí eu gosto Aí eu dou valor E acho massa O pessoal fala bastante Isso O pessoal da rodagem Eu dou valor E acho massa 5km Até Itu 22km Até a rodovia Presidente Castelo Branco Em Sorocaba Está a 32km Saída 33 Tem que sair É Uma saída Que você passa Ali no salto E sai em Jundiaí Sai para Jundiaí Jundiaí Cidadão Aqui já é Itu já Galera Itu Está bem Itu Está bem Aqui Saída à direita Jundiaí Salta Rodovia Dom Gabriel PB PB Couto Que é o PB Não sei E passa por cima Da rodovia Para a esquerda Aqui Tudo é bom Só acelerar Até Jundiaí Rodovia Deputado Arquim Arquimedes Arquimedes La Moglia Saída 30 AB Porto Feliz Tietê Itu Eu já fui em Tietê Mas faz muito tempo Faz muito tempo Mesmo Muito tempo Tietê Porto Feliz Já fui Toda a região No interior De São Paulo Eu ia muito Antigamente Galera Ia bastante Itu Naquele tempo Carregava Na Pepsico É uma Chips É a fábrica Ali em Itu Aqui É a saída 30 Aqui Sai sentido Porto Feliz Tietê Não precisa Falar Que o município De Tietê Leva o nome Por causa Do rio Tietê Né Tietê Né Tietê 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 Bib Esse trechinho aqui é bem movimentado galera Porque tem bastante Bastante municípios Bem próximos uns dos outros Salto, Itu As saídas para Porto Feliz Tietê Galera que vai sentir Sorocaba Também É o interior Não é mais como era antigamente Estrada Itu Carvalho Antigamente o interior Basicamente era Agricultura, né? Pecuária Hoje não Hoje já tem muito município do interior Que é industrializado Muitas empresas se fixaram Nas cidades interioranas De cada estado Muitos por receber incentivos fiscais A empresa se instala no município Gera empregos E renda para o município E renda para o município Mais do dia Estrada para o município Dei Mais do dia Um Mas mesmo assim não deixa de ser bom de morar nesses municípios do interior. Vamos lá. Principalmente para quem consegue morar na área um pouquinho mais afastada, na área rural mesmo. Muito bom. Vou deixar esses automóveis que estão vindo ali atrás passados, aí eu já pego a faixa da esquerda de novo. Eles vêm colocando a carinha assim, sabe? Bem no canto do para-choque. Eu não gosto. Já deixo que vai embora já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomar um gole d'água aqui. Não é um demais tomar água, viu? Tomar um gole d'água aqui. Então se Era isso aí galerita Finalizamos o contrato ali Já estamos retornando Depois eu gravo mais alguma coisa Gravo mais algum trecho Da estrada Voltando para o sul Do sudeste Para o sul Tomara que não Esse horário A hora que eu vou passar ali Não sei Eu acho que não vai estar tudo Pitimbado A galera também fala pitimbado Tomara que não deixe tudo pitimbado ali A saída da castela Para o Rodoanel E a chegada Na reje de Kutikuti Na reje de Bittencourt No sentido curitigo ali Tomara que esteja Tudo libertado Como diz o outro Tomara que esteja No sentido curitário Tomara que esteja E a partir de Kutikuti Não tem Chegou Chegou Um Chegou 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 Balança, balança Valeu galera, obrigado Obrigado pela companhia de vocês Valeu, tem bastante gente Que tá entrando em contato pra pedir na arte Da camiseta lá, quem quiser Só comentar ali A gente passa o e-mail Aí você solicita pelo e-mail Lá, a gente envia a arte aí Aí você pode fazer a camiseta Aí na tua cidade, tá bom? Mas é isso Obrigado a galera nova que tá se inscrevendo A gente já passou dos 54 mil inscritos, muito obrigado E que o criador abençoe De cada um, bem-vindos os novos inscritos Obrigado a galera antiga Que tá de longa data com a gente E os que não estão de tão longa data Mas também estão com a gente aí Tá bom? Passando esse final de semana A próxima viagem A minha esposa já vai voltar a viajar com a gente aí Tá bom? E vamos que vamos aí Tudo de bom pra vocês E vamos lá E vamos lá E vamos lá